Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Vida Europa. O nosso vídeo de agora a gente vai tratar sobre a questão do Oriente Médio e como isso afeta a vida aqui na Europa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Vida Europa. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante espinhoso, que é a questão do Oriente Médio. Antes de nós começarmos, eu vou deixar um ponto muito claro aqui. A gente vai estar analisando os fatos, ok? Só isso. Dado esse recado, vamos começar com o assunto. E aí vem o ponto, porque o que acontece? Como que você integra esses refugiados? Você precisa ensinar eles alemão, recolocá-los no mercado de trabalho, buscar profissões que sejam parecidas com as profissões que eles aprenderam nos seus países. Mas aí, e eu me lembro que no ano de 2017, eu estava conversando com uma professora de alemão na época, que dava aula de alemão para refugiados sírios. E ela me contou que era muito difícil, por exemplo, vir a família da Síria, conseguir explicar, dar aula de alemão para a esposa e para os filhos e o marido ficou completamente perturbado psicologicamente, porque a pessoa perdeu tudo. Ela perdeu a existência dela, teve que sair com a roupa do corpo para se refugiar, nesse caso, na Europa. Outra coisa também é a barganha que políticos europeus fizeram por conta dos refugiados, barganha para ganhar votos, tipo, ah, esses refugiados, né, ou a cada atentado que teve, né, ah, que a Europa é para a Europa, para europeus, especialmente pessoal da extrema direita e setores da direita também, que fizeram, né, se aproveitaram do assunto. E os anos foram se passando e essas populações aí ficaram. E aí eu queria fazer um parêntese bem interessante aqui em Viena, tá, com a comunidade turca, que é uma das maiores comunidades que tem. A cidade de Viena tem um programa que chama-se Mamma Leandói. Eu já escrevi sobre esse programa em alguns textos lá no meu blog, o adrenarribeiromaia.com. Qual o objetivo desse programa? Os pais, os homens, trabalham. Eles falam alemão. Eles trabalham. A mãe, normalmente, fala turco, no caso, as muçulmanas ou turco, outra comunidade também, vamos lá, dados titianos. Titian é aí uma república, deixa eu ver, eu sou mal de ser política, na Rússia, e eles são muçulmanos também. E é o que acontece? A criança vai para a escola, chega para casa, as tarefas de casa não são feitas porque o pai trabalha o dia inteiro, não faz. A mãe, que supostamente poderia fazer, você não consegue fazer porque não tem alemão o suficiente para sentar e fazer a tarefa com a criança. E aí, aquela criança, ela vai crescendo, sem aprender alemão como deve, e quando chega a vida adulta, ela não consegue arrumar um emprego, entendeu? Ou seja, não consegue se integrar efetivamente nas sociedades aqui na Europa. E aí, o que acontece? Ele vai se radicalizando, vai se frustrando, e aí acontece que redes sociais, aquela rede da dancinha, por exemplo, que tem um algoritmo muito poderoso, pois é. E aí, eles se radicalizam, e aí chega-se na situação que estamos hoje. E aí, você vai falar assim, Adriana, você acha que essas manifestações pró-palestinas são erradas? Não, elas não são erradas. Acho e torno a dizer, se a gente for olhar a história, o fato de não ter se criado um Estado palestino, é uma das razões do grave problema que o Oriente Médio se encontra, e também dos graves problemas que encontramos aqui na Europa. Porque os extremistas utilizam esse argumento para radicalizar os jovens e potencialmente se transformar em armas, impetrando ataques terroristas. Inclusive, estamos baixo a ameaça terrorista. Logo no comecinho da crise migratória, a então primeira-ministra Angela Merkel, da Alemanha, disse a seguinte frase, wir schaffen das, nós conseguimos. Todo mundo ficou apavorado com aquela quantidade de gente. E quem já vivia na Europa nessa época, viu, né, nas estações de trem, era assim, era muita gente mesmo. As pessoas ficaram muito preocupadas, porque falam assim, tudo bem, a gente tem que ajudar essas pessoas, mas como é que a gente consegue integrá-las na nossa sociedade o mais rápido possível? Pois é, os anos se passaram e Europa hatasnirtkeshaft, a Europa não conseguiu. Agora, a gente vê manifestações pro-Palestina, que muitas vezes, mais uma vez, instrumentalizada por grupos terroristas, a gente vê bandeiras de Israel sendo rasgadas, lugares de israelitas sendo vandalizados, quer dizer, a gente vê uma volta, um antissemitismo muito elevado, e aí eu digo, a Europa falhou, a política falhou, e a pergunta que fica, o que fazer? Olha, é difícil, tá? Eu acho que isso é um problema muito difícil, que a gente tá vendo aqui, assim, não existe uma solução de curto a médio prazo, é esse problema. Essa questão do Oriente Médio, ela vai ter que ser tratada de uma forma, espero eu, com uma solução definitiva, com o Estado israelita, com o Estado palestino, caso contrário, não tem solução. Aqui na Europa, eu acho sinceramente que há de se pensar como finalmente integrar os refugiados, integrar os estrangeiros, especialmente os muçulmanos, porque também existe uma questão religiosa aí, né, a Europa católica, o cristão e eles muçulmanos, eu nem vou entrar nessas questões religiosas, porque elas também são muito complexas, mas, sobretudo, refletir seriamente sobre o assunto, porque estamos num ponto hoje, eu tava conversando com uma amiga no fim de semana, umas amigas no fim de semana, que a gente tava assim, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se entra no metrô, se vai ter uma bomba, a gente tá se caminhando pro fim do ano, vai ter mercadinho de Natal, as pessoas vão aos mercadinhos de Natal, será que, o que vai acontecer? Então, eu acho que isso tudo serve, ou seja, assim, eu acho que seriamente os políticos aqui na Europa têm que refletir muito, quem sabe deixar algumas questões muito ideológicas de lado e pensar na real politic, né, pensar na política verdadeira e, sobretudo, concentrado nas pessoas. E pra concluir esse vídeo, pra ele não ficar muito extenso, o mais curioso de tudo isso é que estamos diante de uma crise econômica muito grande e que precisa-se de estrangeiros, né, a gente conversou aqui no canal, a gente falou, né, a gente gravou live, né, falando sobre enfermeiros na Áustria, enfermeiros na Alemanha, há setores da economia que precisam, por exemplo, da indústria, né, do setor de serviços aqui em Viena, por exemplo, que serviços na área, por exemplo, de medicina e na área de transporte público que tá muito mal. Então, assim, fica um pouco estranho, né, de alguma maneira, né, você por um lado, eu, na minha opinião, baseado nos 20 anos que eu moro aqui, eu acho que faltou um pouco de vontade mesmo pra que as coisas não se escalassem a esse ponto. E, por fim, eu só gostaria de, realmente, pra concluir o assunto, primeira coisa, comunidade brasileira, tanto na Áustria como na Alemanha, por favor, sigam o noticiário local. Ai, Adriana, mas eu ainda não domino o alemão o suficiente. Então, aprenda, tá? Estamos baixo à ameaça terrorista e a gente, não estou dizendo que vai acontecer um atentado terrorista, mas eu digo pra que vocês tenham cuidado e acompanhem o noticiário local pra seguir todos os procedimentos que as autoridades mandarem. E, segunda coisa, a lamentável cobertura que a imprensa brasileira comercial tem dado com um viés ideológico, aliás, a imprensa comercial brasileira, ela sempre teve o viés ideológico do governo da vez, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, do que eu vejo vendo, é assim, uma coisa é você falar inglês pra você fazer compras na Flórida ou em Miami ou em Orlando e assistir série de Netflix e outra coisa é você ter inglês o suficiente pra você ler os bons textos que tem, os bons livros que tem a vasta literatura, ler, interpretar e fazer uma análise de acordo com os fatos. Isso, infelizmente, a imprensa comercial não, brasileira não sabe fazer ou não quer fazer. Eu diria mais que não sabe fazer e aí fica bastante difícil. Bom, esse é o vídeo, tá? A gente tentou ser o mais sucinto possível, o assunto é muito difícil, muito indigesto, mas eu não vejo uma outra maneira de não falar nesse assunto porque ele faz parte do Vida Europa, afeta a nossa vida aqui, vai fazer parte do noticiário nos próximos meses e mais, a gente tem que estar de olho e torcer pra que essa situação se resolva, embora eu acho que resolução aí a curta, médio prazo não dá. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, se vocês assistiram o vídeo até o fim, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixe o comentário. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.